E aí vamos para o vídeo onde já estou com a orelha pronta aqui do nosso personagem muito bem fazer o cabelo aqui então você pode perceber aí a coisa fácil coisa simples pode fazer aqui é o queixo dele onde eu desço aqui ó se liga aí eu faço o cabelo aqui pego aqui uma expressão do sorriso dele do nosso expressivo sorriso do Coringa é o expressivo sorriso do nosso personagem aqui nesse momento ok desço aqui a boca dele até mais ou menos a uma certa distância do final do queixo do nosso personagem do mais uma sombra aqui eu puxo o nariz na parte de baixo do nariz puxo para cá até no meio da boca mais ou menos é mais ou menos isso deixa o nariz acima até que acima entre um olho e o outro olho sim entre o olho eu já faço aqui já pego faço um olho aqui essa sombra do olho aqui e eu faço a pupila do olho do nosso Coringa o nosso desenho muito fácil você pode perceber que é um desenho simples é um desenho fácil já pego o lado dele aqui de uma sombreada pode perceber que o nosso desenho tá ficando muito massa muito bacana mano espero que esteja curtindo espero que esteja gostando e se tiver fazendo espero que esteja conseguindo se tiver alguma dúvida deixe no comentário qual foi a sua dúvida deste vídeo deste desenho a qual não falei a qual não expliquei muito bem muito bem bom fazer a outra parte aqui ou melhor o outro olho dele aqui já isso isso aí faço aqui completa aqui o olho do nosso personagem o olho do nosso Coringa do nosso desenho ou melhor então nosso desenho já tá tomando cara já tomando forma onde que quando começa a fazer sem rascunho sem esboço creio que para quem está aprendendo não pode não necessariamente a melhor forma mas desenho simples assim a maioria de todos vão conseguir fazer sem dificuldades rápido fácil e assim como estou fazendo caso tenha alguma dúvida como já falei deixe no comentário aí que eu vou estar respondendo que eu vou estar tirando a sua dúvida muito bem aí aqui a parte do cabelo do nosso do nosso personagem estarei acelerando um pouquinho aqui pessoal porque possivelmente vai demorar um pouquinho até concluir aí de pintar aí o cabelo do nosso Coringa do nosso desenho certo bom já terminei aqui pode ver que está pronto aqui o rosto e o cabelo faltando somente aqui a parte do do seu do seu da sua roupa que do paletó a qual vamos fazer agora e você verá que ficará bem bacana aí o desenho desenho do Coringa aí o nosso personagem de hoje qual está muito massa tá muito bacana aí mano espero que você esteja curtindo aí bom então mano aqui você faz a gravatinha dele faz aqui os lacinhos aqui entre um que é o ícone um símbolo aí do nosso personagem a gravata volta aí do pescoço então está aí o nosso desenho está aí o nosso nosso personagem espero que tenha gostado aí curtido e e é isso aí até o próximo vídeo aí se liga no canal